Tio da Jovê, Jesus é um dia de jovem-me Eu não quero você dentro do meu carro, não. O que você quer aqui? Olha a língua dele. Aqui, tô. Ó, joguei pra você, lá fora. Não tem problema cair. Você pode pegar lá. Ai, 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 que que é isso? Ai, pegou. Que bonitinho. Olha lá, pegou também. Peraí, esse aqui não pegou. Nossa, ele tá subindo na picape. Nossa, cara, olha isso. Esse parque é muito legal, né? É, mas por que a gente tá aqui? O cowboy inexpressível tá sempre pegando uma peça na gente. Eu tô cansado disso. Acho que tá na hora da gente tomar o parque dele. Que tal? Beleza, eu achei que era melhor a gente ver como funciona um parque antes de entrar numa aventura dessa. Então eu decidi conferir esse parque pra ver como, como cuidar do nosso. Beleza, então bora pegar a picape. Oba, a gente tá entrando no parque. Já viu algum animal por aí? Eu ainda não vi nenhum. Não, ainda não vi nenhum. Peraí, tô vendo alguns carros parados ali. Você vê alguma coisa? É mesmo, tem vários animais ali. Ele tá vindo. Beleza. Caramba, dá só uma olhada. Nossa, que legal. Que animal é esse? Ele quer entrar no carro. Ai, 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 ai. Sai daqui. Vai embora, vai. A gente vai seguir a estrada. Tá bom. A gente se vê. Isso, isso, isso. Tchau, tchau. Ai, ai, olha só. Ele tá enchendo o carro de baba, cara. Olha ele aí. Caramba, a gente tem que sair daqui. Beleza? E aí, LB? Descobriu que animal era aquele? O babão? Não, mas eu acho que era um hinhacoso. Hinhacoso? Entendi. Nossa, cara, foi emocionante, não foi? É, peraí que eu vou colocar meu boné pra trás. Que bom que tá fazendo bastante sol aqui hoje, né? Caramba, olha as zebras, cara. Olha as zebras. Elas devem estar com fome, né? Comida. Nossa. Olha essas zebras. Eu vou jogar. Presta atenção. Ah, elas preferem comer do chão, entendi. Eu joguei um pouquinho no chão. Olá, dona zebra. Ela tá vindo pro carro, olha. Tá vindo pro carro, olha. Presta atenção. Estica a mão pra dar comida pra ela. Olha só, ela tá com fome. Tem que colocar na boca dela, olha. Ela tá pedindo. Olha que duridinha. Poxa, já errei três vezes. Eu fiquei tudo fora. Não tem problema, pode cair. Ela pegou. Beleza. Tá bom, a gente tem que ir agora. Ah, não, dona zebra. Tchau, dona zebra. A gente tem que ir, tá bom? Ah, ela quer mais, hein? Não, ela ainda tá com fome. Só mais um, LB. Porque a gente tem que ir, tá bom? A gente se encontra na volta, pode ser? Olha isso. Ela derrubou, mas ela não desiste. Olha o que ela tá fazendo. Pronto, já deu. Muito bem. Tchau, dona zebra. Tchau. Puxa, olha só esse carinha parado bem no meio da estrada. Ele tá vindo na nossa direção, hein? Nossa, que lindo. Sei não, caramba. Dá só uma olhada nele. Vai dar comida pra ele? Beleza, assim mesmo. Cuidado. Eu acho que você tem que jogar comida no chão, LB. O nome desse animal é Aldade. Ele é da África. LB, sabia que ele pode escalar rochas poucas horas depois de nascer? Isso é incrível. Aldade. 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 Tchau, senhora Aldade. A gente vai continuar o passeio, tá bom? Beleza. Tchau, rapaz. Que a força esteja com você. Parece que o sol tá voltando. Se o sol sair, eu acho que a gente vai conseguir ver as girafas ali embaixo. Que legal. Vai ser bem legal, não vai? Beleza. A gente tá na área das girafas agora. Tô vendo alguma? Tô vendo uma ali. Oi, tô vendo uma bem ali. Olha só. É, que linda. Tá vendo aquelas girafas comendo ali embaixo? Tô. Nossa, dá uma olhada nessa grandona vindo na estrada, cara. É maior que um dinossauro. Olha, eu acho que se levar ela pro nosso parque, ela nem vai caber lá. Caramba, tá vindo na nossa janela, cara. Caramba. Nossa, que legal. Oi, girafa. Tem outras ali, olha só. Olha aquelas girafas no meio do mato. Olha. Elas estão comendo os galhos daquela árvore. Que legal. Nossa, isso é incrível, cara. Ah, olha só, tem mais girafas ali. Ah, demais. Ah, olha só. Chegamos na metade do caminho. Eu acho que eles devem ter alguns animais aqui pra passar a mão e aí... Quer dar uma olhada? Beleza, então vamos lá. Então, vamos ver a parte dos animais das crianças. Então vamos lá. Uh, e aí, cabrão? Que foi? Por que você tá rindo, hein? Hein? Cabrão? Cabrão? Ué, não parece o cabrão? E aí, cabrão? Cabrinha? Olha esse aqui. Tá fugindo da gente. Volta aqui, cabrito. Isso, passa assim. Ah, não. Ele tá fazendo cocô. Olha. Não dava pra esperar, hein? Tinha que ser na nossa frente. E você escolheu as pedras? Como assim? Em vez de fazer na grama, ele fez as pedras. E aí, cabrito, qual é o seu nome? Beleza. Tá vendo aquela tartarugona ali? Caramba, cara, ela é gigante. Ela tá comendo grama. Pois é, tá mesmo. Ei, olha só isso. É um... Não sei, parece um emu, sei lá, né? Nossa, ele fez um barulho. Seu filho... Cuidado. Que barulho foi aquele? Tchau, Norm. Eu vou chamar ele de nome. Ah, tá indo embora. É, é um emu mesmo. Olha só. Ah, e aí, como vai? Tudo bem, senhor porco? Então você come alface e cenoura, né? Olha. Esse é um animal fascinante e bastante inteligente. Come o meu tênis. Ah, olha aqui, olha. Eles estão batendo as cabeças. É. Uou! Você viu a cabeçada que eles deram? Deve ter doído. Eles estão se lambendo agora. Ei, guarda florestal LB, tá vendo esse pássaro aqui? Ele tá escondido, mas dá uma olhada no que eu vou fazer. Olá! Olá! Escutou? Escutei. Ele tá falando olá. Olá! 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 Espera aí, fala guarda florestal LB. Guarda florestal LB? Não, não deu certo. Então, essa é uma cacatua corela. O que ela tá fazendo? Ela fala com a gente. Ela tá vindo pra perto, olha só. Olha. Olá! Você sabe falar tiranossauro rex? Olá! Ah, não. É uma criança falando ali. Eu pensei que fosse cacatua. Olá! E isso, o quê? Ok, LB, vamos lavar as mãos. A gente pegou nos animais. Eu não quero pegar nenhum germe, nem nada dos animais. Beleza? Beleza, beleza. Então, guarda florestal LB, vamos voltar pra aquela... Olha! É uma pegada de dinossauro, cara. Nossa! Caramba, cara. Deixa eu ver. Isso é de um... Deixa eu ver direito. A crocantossauro, que viveu de 70 a 100 milhões de anos atrás. Legal! Que incrível. A gente veio pra ver os animais e vimos a pegada de um dinossauro. De um dinossauro de 100 milhões de anos. Uma pegada de verdade. E aí, tá pronto pra estrada e ver o resto dos animais? Então, vamos. Opa, 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 tem um carneiro vindo aqui. Ele vai dar uma chifrada no carro. Ah, desculpa, mas a gente já deu comida pro amigo de vocês. Parece que eles estão sempre esperando comida. É. Eles falam comida! 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 A gente quer comida! Ah, pronto, olha aí. Ele tá pedindo, olha aí. Joga, joga pra ele. Ah, ele pegou! Mandou bem. Joga de novo. Ah, aí. Ah, não, ele tá subindo no carro. Vai amassar toda a picape. Tchau, pessoal, tchau. Não vou atropelar ninguém, tá bom? Oh, olha só! Que pato! É, então a gente tá na área de isolamento dos guepardos. Perigo. Fique dentro do seu veículo. Beleza, a gente não vai sair do carro, tá bom? Porque os guepardos podem... Nossa, aqui até parece um curral de velociraptor, não parece? Parece. Oh, olha só um guepardo, tá vendo? Nossa! Olha ele ali. Tô vendo. Tá vendo? Ele tá deitado ali na grama. Ele tá, tipo, relaxando no sol, tipo... Ah, vou tirar um cochilo aqui com a tia grama. Guarda Florestal LB, vê se você encontra outro guepardo, porque aquele ali tava meio entediado, deitado na grama, assim, relaxando e tal. Então, olha lá. Ah, não, é só uma pele. Tem um ali. Ah, olha o guepardo ali. Ah, nossa. Dá só uma olhada, cara. Quantos guepardos tem ali? Um, dois, três. Caramba! Eles têm um rinoceronte branco do sul aqui. Ah, que legal, cara. Escuta, é um peru que tá chegando aqui do lado? Cadê? Olha lá, tá correndo. Ah, tchau, senhor peru. Corre, peru, corre. E aí, senhor peru? Glú, 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 glú. Eu não tenho comida, mas pode encostar aqui. Ah, guarda florestal LP, que animal é esse com chifres retos olhando pra gente? Tá parecendo um antílope da Arábia. Vem cá, cara. Vem aqui, rapaz. É, vem aqui. Ah, ele não vai vir, não. Não, ele tá comendo o feno dele. Olha só, ele tá andando no meio da estrada. Ah, olha só, parece que é outro. Um hadax, eu acho. É. Tem o chifre ondulado. Ele tá vindo pra cá, olha só. Comida, me dá comida, me dá comida. Nossa, que incrível. Pega aqui, rapaz. Será que ele pega? Isso, ele pegou, olha. Gostoso, né? Comida deliciosa, né, rapaz? Pera aí, que animal é esse aqui? Será que é um gnu? É. Beleza. Uau. Ah, ele tá vindo perto do carro, olha. Você quer comida? Parece que o gnu não tá afim de falar um oi pra gente. Não. Ele deve ter os motivos dele. É, porque o rebanho dele tá todo lá longe. LB, a gente já tá chegando na entrada. Entrada e saída. Eu acho que a gente já viu todos os animais. Aqui tem uns... Uns animais ali. Não sei onde colocaram os rinocerontes. Será que eles estão ali? Será que são? Vamos ver de perto. Dá uma olhada ali, guarda florestal LB. É o rinoceronte. Exatamente. Eu acho que eles ficam longe porque deve ser perigoso ficar perto dos carros, né? Tipo... Ben! Eu vou fazer um monte de furo aí nesse carro. De longe ele parece um pouco um triceratops. É, dá uma olhada naqueles chifres lá. Eu não queria estar com ele naquele curral de mau humor. Guarda florestal LB, acho que a gente chegou no fim do passeio, tá bom? Tô. Eu queria ver os avestruzes, mas eu acho que eles devem estar escondidos por causa do calor. Eu achei que eles fossem colocar a cabeça pra dentro, mas a gente viu muito disso, né? Foi divertido, não foi? Eu acho que seria uma boa ideia a gente assumir o parque do cowboy desprezível, porque isso foi demais, não foi? Beleza, então vamos lá, né? Parece que o Brachiosauro quer entrar na brincadeira também. Aí, devolve isso, por favorzinho. É, por favor! Não, 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 volta pra lá, volta pra lá, não vem pra cá não. Não vem, vai pra lá, pode voltar, pode voltar. Então continua! T-Rex, T-Rex, é o seu homem, é o seu homem. Fazenda T-Rex, o sol saiu e não tem uma nuvem no céu. É, tá muito, muito sol. Um dia perfeito pra ganhar um distintivo. Você não acha a guarda florestal bela? É, tem razão, guarda florestal Maze, eu tô pronta pro desafio. Ótimo, porque hoje é sua chance de ganhar o distintivo mais saboroso e cremoso. O distintivo de marshmallow. Ha! Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Guardas florestais. Oi, guarda florestal Orson. Hoje não é o seu dia de folga? Isso mesmo. Por isso passei a manhã inteira catalogando o conteúdo das fezes dos nossos dinossauros herbívoros. Eca! Qual é a diversão nisso? Eu não diria que é divertido, mas o conhecimento já é uma recompensa. Sabe o que é divertido? Eu e o guarda florestal Wyatt criamos um jogo bacana. Olha, apresentamos a você o golfe giratório. O primeiro esporte que liga no mundo. Isso é uma saladeira? Seria a minha saladeira? Ah, pode ser. Mas quando ela é virada, vira um dia de golfe. Quando colocamos essa bola em cima, temos uma bola de golfe gigante. Interessante. E por que chama golfe giratório? Porque antes de bater na bola, você tem que girar cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você pega a raquete, mira e bate a bola na direção daquele balde. Uhum. Ah, e quem acertar a bola no balde ganha? É, mas eu acho que ninguém conseguiu acertar no balde ainda. É, mas é divertido tentar. Quer tentar também? Que tal você mostrar pra gente como se faz, guarda florestal? Um, dois, três, quatro, cinco. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Uhum. 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 Isso! Yeah! Uhum. Bom, tô impressionado com o seu esforço, mas você não acertou a bola no balde. Isso não é importante, guarda florestal, Orson. Então o que é? Ué, se divertir. Valeu, Dimetrodonte. Ele é um excelente boleiro. Uhum. Ei, Bela, saca só isso. Isso sim é um espeto de verdade. Qual que é o distintivo mesmo? A conquista da deliciosa tradição nas fogueiras. Bolacha crocante, chocolate, marshmallow em gloriosa harmonia. S'mores? O distintivo do s'mores. Soa delicioso, não é? É, mas os distintivos do guarda florestal, Orson, são mais pra, tipo, um trabalho, coragem e... Não pra marshmallows. Confie em mim. Nunca se sabe quando o distintivo pode ser útil. Uhum. Uhum. A melhor parte desse jogo é que a gente pode jogar em qualquer lugar. Tá legal. E lá vamos nós. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, isso foi sem dúvidas impressionante. Mas você ainda não acertou a bola no balde. Toma aqui. Quer tentar uma vez? Quer saber? Claro. Eu posso me divertir de vez em quando. Me soltar. Desanuviar a mente um pouco. Hã? O que isso significa? Agora eu giro? É. Mas primeiro eu vou pôr a bola no lugar. Beleza. Um, dois, três, quatro... Três já tá bom. Eu tô ótimo. Eu tô ótimo. Uhum. 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 Uau. Grande raquetada guarda forestal, hoje. Uhum. 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 Três centímetros por três centímetros Muito habilidosa a guarda florestal Estamos um passo mais próximas do nosso distintivo Valeu, mas eu sinto que é uma habilidade mais para guardas florestais iniciantes Não para guardas florestais sérios que podem lidar com perigos reais Quem tem distintivos de marshmallow ri na cara do perigo É, você tem razão, eu estou aqui para aprender, não criticar É isso que eu quero ouvir Guarda florestal Mendes, aqui é o Escher, está na escuta? Prossiga, guarda florestal, como posso te ajudar? É, a gente precisa de soluções criativas no Vale dos Herbívoros Estamos a caminho Bom, dá uma olhada Ah, agora entendi o problema Não é bem o problema, porque eu me diverti muito fazendo isso Tá legal, que bicho picou ele? Não é seu dia de folga? É mesmo Ele passou a manhã olhando cocô de dinossauro É, faz sentido Então, o que rolou aí? Estávamos jogando golfe giratório E o guarda florestal Warson lançou a bola Bem na boca do Brachiosauro E agora precisamos dela de volta, porque a gente estava se divertindo demais E se diversão não é meu sobrenome, então eu não sei qual é Achei que seu sobrenome era Edmonton Devolve a bola pra gente, amigão É hora dos guardas jogarem Eu queria que tivesse outra coisa pro Brachiosauro mastigar Talvez tenha Guarda florestal Maze, precisamos de marshmallows saborosos e cremosos pra já Ah, não Eles derreteram Melhor ainda Se a gente prender todos esses galhos pra fazer um galho gigante E depois colocar o marshmallow gigante na ponta O dinossauro não vai resistir e vai atear a bola imediatamente Ah, eu amei esse plano Vamos pôr a mão na massa Muito bem, agora estamos prontos A gente mandou muito bem, pessoal A gente tem marshmallow extra? Não Ah, eu só queria saber Beleza, um pouco mais pra esquerda Ótimo, agora pra cima Olha, acho que tá funcionando Acho que ele vai morder a isla Ele pegou Lá vai ele Oxi, pega a bola Pra já Ega, baba de dinossauro Uau Você conseguiu, você conseguiu Você ganhou Eu ganhei? Eu ganhei Ah, mas quem liga Ganhar não é importante O importante é se divertir, se arriscar e ver aonde a bola vai parar Tudo que eu sei é que me sinto vivo E molhado Bem molhado Bom, guarda florestal Orson Você não é o único vencedor aqui hoje Guarda florestal Bela Eu te entrego o distintivo mais saboroso de todos O distintivo de marshmallow Pra reconhecer o seu domínio quando o assunto é Chocolate, marshmallow, bolacha crocante e espetos É uma honra E uma surpresa Principalmente porque achei que isso não existia Você nem imagina Isso quer dizer que você tem chocolate na mochila? Chocolate não se ganha sem guarda florestal Você tá pronto pra conquistar o seu distintivo hoje? Não Eu quero jogar golfe giratório Vamos, Asher Mas pra mim Ai não O Raptor tá vindo aí Beleza Parece que tá tudo certo Socorro Guarda florestal Guarda florestal O que aconteceu? Por que você tá sonhando? Tinha um Raptor lá fora e ele tava me caçando E eu consegui escapar e... Nossa, que bom que você escapou Esses Raptors e Tiranossauros estão por aí Depois que o Mestre dos Dinossauros deixou eles quebrarem a proteção do cercado Claro que eu também ajudei um pouco, né? Mas as coisas estão uma loucura por aí É... Ei, o que você fez? Eu tava conferindo nossos estoques Pra ver se é possível A gente ficar aqui na fazenda T-Rex Enquanto tá cheio de vírus lá fora Como assim? Tem um vírus solto lá fora Que deixa algumas pessoas muito doentes Nós temos que nos cuidar Pra gente não pegar Porque senão podemos passar o vírus pros dinossauros É perigoso E até fecharam a escola dinossauro Pra garantir a segurança da gente E os médicos estão pedindo pra gente ficar em casa Pra não pegar e nem espalhar o vírus Então... Quanto tempo a gente vai ter que ficar no quartel general, hein? A gente ainda não sabe por quanto tempo Porque os cientistas estão fazendo pesquisas Pra tentar matar esse bicho Mas talvez demore um pouco Então a gente vai ter que segurar as pontas Ah, tá Então... Me fala como que a gente faz pra não pegar o vírus Ótima pergunta Existem algumas medidas muito importantes Tipo o procedimento certo pra espirrar e tossir Você nem sabia que existia o procedimento pra isso, né? Eu não É assim que se faz Um, dois, três Desse jeito, viu? Tá, eu vou tentar É isso aí Perfeito Assim mesmo, cara Isso aí Esse você já sabe Outra medida muito importante É lavar as mãos Com frequência Por vinte segundos Por vinte segundos? É A gente abre a torneira Pega o sabão E conta até vinte Ou então canta parabéns pra você duas vezes Beleza? Parabéns pra você Não, não, não Nesta data querida Muitas feiras Não O que foi? Eu tenho uma ideia muito melhor que essa Você tem uma ideia melhor? Conta pra mim E se a gente cantar uma música de dinossauro? Tipo a música da Fazenda T-Rex? Ah, é? Canta um pedaço de vinte segundos Tá, então vem aqui e lava suas mãos Eu vou cronometrar, beleza? Tá preparado? Agora Na Fazenda T-Rex é onde eu quero estar Tem criaturas por todo lugar É onde eu quero estar Na Fazenda T-Rex tem dinossauros divertidos Tem dinossauros divertidos É onde eu quero estar Tá pegando o jeito, hein? É onde eu quero estar É onde eu quero estar É, deu exatamente vinte segundos É Ok, maravilha, beleza Então você aprendeu Boas medidas de higiene, certo? Beleza, vamos sentar e ver o que a gente vai fazer Maravilha Foi um ótimo treinamento de práticas de higiene, né? É, mas e se ainda assim a gente pegar? Ah, bom, acho que até possível Mas os médicos estão dizendo que grande parte dos que pegarem não vão ficar muito doentes Ah, entendi A gente vai ficar bem, mas olha só Vamos ter cuidado porque as pessoas mais velhas podem ficar muito mal Então vamos cuidar dos dinossauros Porque eles têm 65 milhões de anos São muito velhos E a gente não quer que eles fiquem doentes Então vamos lavar bem as mãos Que vai ficar tudo bem Certo Mas é importante não entrar em pânico É mesmo Então o que a gente faz agora? Boa pergunta Eu não tinha pensado nessa parte Pera aí Já sei Eu tive uma ideia A gente precisa de água A gente precisa de água para o experimento Então vamos usar essa mangueira aqui, beleza? Beleza Isso, pega ela Por favor Cuidado com esse negócio aí, cara Então a gente vai ter que colocar água aqui dentro do sal Vai, põe aí Pronto A gente vai ter que colocar o bicho dentro, cara Pronto Eu devia ter picado o meu esbargão Acho que assim tá bom Você tá com um corante, né? Toma cuidado com isso Se manchar, não sai Já abriu? Pinga duas gotas aqui Pronto Tá bom, beleza Agora Ah é, parece até suco de uva, não é não? É Agora chacoalha, beleza? Isso aí, isso aí, beleza Chacoalha mais Isso Pronto E aí, tá preparado? Tô, o que você vai fazer? Eu Eu vou enfiar Esse espeto Dentro do saco Não Ele vai Ele não vai passar Claro que vai Não, não vai Fica olhando Vamos lá Não, não faz isso Hã? Viu só? Atravessou inteiro Peraí, deixa eu ver Como é que pode? Aqui, quer tentar fazer? Quero, quero, quero Coloca esse aqui Isso aí, viu? Peraí Funcionou mesmo E se a gente colocar? Eu vou colocar um assim Inclinado pra cima Deixa eu tentar Pronto Olha só, entrou Olha aí Peraí, sobrou um espeto aqui Beleza? Ah, peraí Agora ele tá na atmosfera Na atmosfera Calma Isso aí, isso aí Isso mesmo Perfeito, né? Demais Então, quer saber por que ele não vaza? Por quê? Porque esse saco é feito do que a gente chama de polímero Entendeu? Polímero É o tipo desse plástico Todas as moléculas são ligadas numa fila bem longa Parece um espaguete, mas é bem pequeno Nossa, quem? É o tipo um prato de macarrão E a gente coloca o espeto entre todos esses fios de espaguete Caramba Entendeu? Eles fazem um tipo de vedação E ele não vaza Ah, tá Mas a gente fez um buraco Então, quando tira Olha o que acontece Vamos pra lá Eu não quero fazer isso aqui no nosso piso O que acontece? Beleza Quer tirar um dos espetos? Quê? É Agora a água tá vazando Por quê? Ah, não É porque a gente deixou um buraco entre os espaguetes Agora o último Acabou Então, esse experimento foi bem legal, não foi? Mas, não sei por quê Isso me deixou com fome Com fome? Ah, não se preocupe Eu deixei tudo pronto na dispensa da cozinha Vamos pra dentro pra comer alguma coisa Corre, corre Beleza Dá uma olhada Vamos ver Nossa dispensa tá cheia de feijão Que tal? A gente tem um estoque de feijão Pra passar a quarentena na fazenda T-Rex A fazenda T-Rex vai ficar um fedor do caramba É, talvez você tenha razão Ah Dá uma olhada É um miúdo Um miúdo? O filhote de apatossauro Ah Ah, eu esqueci de alimentar os filhotes dos dinossauros hoje Ah Tá bom Vai ser difícil alimentar eles durante esse tempo É Vamos lá pra fora pensar no plano Vamos lá Vamos lá Tá, guarda florestal LB Vamos alimentar esses filhotes antes que eles survem Vamos Não, pera Ô, ô, ô Pera aí, o que foi? Você que falou pra gente não se aproximar dos dinossauros Pra não passar o vírus pra eles, não é? É verdade, pode dar problema Eu não acho que a gente tenha o vírus, mas tá certo Não vamos passar pra eles Tive uma ideia Qual? Vamos manter dois metros de distância deles Mais ou menos da ponta do meu dedo pro outro Isso dá uns dois metros Então vamos manter essa distância Que assim a gente não passa nada pra eles Tá bom, LB? Pera aí Assim vai ficar bem mais difícil de dar comida Ah, é verdade Vai ficar bem mais difícil de dar comida Se a gente não pudesse aproximar dos dinossauros Ah E agora a gente precisa pensar num plano Deixa eu pensar Eu tenho uma ideia Qual? E se a gente alimentar os filhotes dos dinossauros Bem aqui? Onde? No quartel general? Não, isso Tá bom, pode ser Ah, já sei Vamos pegar esses baldes Ah, boa ideia Pôr a comida neles E aí a gente coloca eles aqui Desse jeito Vamos fazer o canto da comida pra eles comerem à vontade Põe esses baldes aqui Pronto, isso Beleza Assim eles vão poder comer nos baldes Ih, espera um pouquinho Espera um pouco aí O que foi? Como que a gente vai trazê-los pra cá pro quartel general? Ah, eu não tinha pensado nessa parte Ah, já sei, já sei O que? Olha aqui São as iscas de dinossauro que a gente tava criando Boa Você sabe que eles adoram correr atrás de coisas que brilham, né? Então vamos ver se a gente traz eles pra cá É, vamos lá Vem, vamos lá Tá vendo algum dinossauro por aí? Não Caramba, cara Não, é você Cuidado com esse negócio Beleza Tem uma tempestade vindo aí Vamos achar logo esses bebês Essa não É uma bifurcação O que a gente faz? Pra onde eles devem ter? Ai A tempestade tá chegando A gente precisa achar os filhotes e atrair pros baldes antes da tempestade chegar Na chuva é impossível Deixa eu pensar O que a gente faz? A gente só tem uma coisa a fazer O quê? Você vai pra aquele lado e eu vou pro lado de lá Tá bom, a gente vai encontrar os filhotes Vamo lá Beleza Se prepara Vem cá, filhote de dinossauro Vem cá Vem cá, vem Você tá por aqui? Achei É um Raptor Vem cá, Raptor Vem cá, eu sei que você quer vir Vem Vocês precisam comer antes da tempestade chegar aqui, tá? Tá vendo isso? Tá quase chegando Daqui a pouco ela começa Ai, a chuva vai ser forte Oh, olha Encontrei É um filhote de terceirato Vem cá, rapazinho Oh, Raptor Olha, dá só uma olhada aqui, dá? Vê só o que eu tenho Olha esse brinquedinho Não, não Pra cá, desse lado Vem Vem cá Isso Isso, me segue Olha, fica olhando Isso, vem cá Vem, eu sei que você quer me seguir até o quartel general Isso, vamos lá Continua Não, 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 não Pra cá, pra cá Não, não, não perde Não perde o foco do meu brinquedinho brilhante, beleza? Vem, amigão Vamos lá Vamos correndo Vem, triceratopo Vem Vem, Raptor Vem, corre, rápido Se esconde, se esconde Vai Tão vindo, tão vindo Tá, tá Tão chegando Tá, é, olha eles chegando Isso é, funcionou Funcionou mesmo Corre, fecha a porta Eles entraram Vou lá Isso Olha a guarda florestal LB É um pteranodonte É Não, é um pterodátilo Não, tenho certeza de que é um pteranodonte Não, eu tô achando que é um pterodátilo mesmo, viu? Pode estar ventando olho Mas eu não conheço um pteranodonte Ah, cara, você pode estar certo Talvez seja um pterodátilo Olha, é por isso que temos que melhorar nossa habilidade de identificação de dinossauros Estamos meio enferrujados, né? Não conseguimos mais diferenciar um pteranodonte de um pterodátilo Esse é um pterodátilo É, bom, pode É, mas escuta só É por isso que nós viemos hoje ao mundo dos dinossauros no Tex Eu montei um jogo de esconde-esconde de dinossauros pra gente, tá legal? É, esconde-esconde de dinossauros Temos que identificar os dinossauros e quem vencer ganha a surpresa dessa sacola aqui Então, bora entrar e começar? Vamos lá Vamos lá É, tá legal Esse é o ponto de partida pro nosso jogo de esconde-esconde Aqui no mundo dos dinossauros no Tex É Beleza Quer começar ou quer que comece? Hum, eu começo Tá bom Você vai procurar o local pra se esconder Aí me manda uma foto e eu terei dois minutos pra te encontrar, tá? Beleza Tá bom, vou contar até dez e você se esconde Eu não vou olhar, viu? Vou começar Um, dois, três, quatro Um dilofossauro Aqui é perfeito Vou tirar uma selfie bem legal com esse dilofossauro perigoso Nove, dez Tá legal, guarda-se, olha bem Cadê você? Pronto ou não? Lá vou eu, acho que é pra lá Bora lá, dilofossauro Peraí Legal É, onde eu me escondo agora? Muito bem, guarda-floresta, olha bem Cadê você? Não adianta se esconder que eu vou te achar Tenho que mandar pra ele Pronto O que é isso? É uma mensagem de texto Eu conheço esse dinossauro É um dilofossauro Ele nunca vai me achar aqui Onde fica o dilofossauro? Ah, eu acho que é pra lá Falta só dez segundos Ele nunca vai conseguir Muito bem, LB Eu sei que eu tô perto Sinto o cheiro de dilofossauro Pelo menos eu acho que é isso Mas pode ser o almoço Oito, sete, seis, cinco, quatro, três Ah, ah, ah Ah, ah Oh, não Dois minutos e dez segundos É Ah, então não fiz bom Agora é minha vez Beleza Me escondo, tá bom? Tá Então vou contar até dez, beleza? E um Depois eu vou me esconder E você tem dois minutos pra achar Legal? Dois Três Oh Olha esses dinossauros aqui É perfeito Alossauro Isso Eu lembro do alossauro Beleza Esse é o esconderijo perfeito O guarda florestal LB Nunca vai descobrir onde eu tô Oito Nove Dez Ah, lá vou eu Ah, e agora? Pra onde ele foi? Será que foi pra lá? Agora eu vou tirar uma selfie aqui Ah Maravilha, beleza Vou mandar pro guarda florestal LB E ligar o pronome Ah 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 Beleza Deixa eu ver Ele me mandou uma foto Hum Hum, que dinossauro será que é esse? É meio verde Hum Ah, é um alossauro É Ele fica pra lá ou pra lá? Ah, pra lá Ah, ele só tem trinta segundos Beleza Trinta segundos Hum Acho que é pra lá Vamos lá Ah, te achei Guarda florestal Aaron Sabia que você tava perto dos alossauros Ah, tá legal São os alossauros aqueles ali Beleza Você fez um ponto nessa rodada Agora é sua vez de se esconder, tá? Tá bom Tá, pra que lá Vou começar a contar Pra onde eu vou? Vai Um, dois, três Dinossauros, cadê vocês? Ah, eu te achei, Carnotaurio Ah, perfeito Vou tirar uma selfie com o Carnotauro Cinco, seis Ah Legal Agora, onde é que eu me escondo, hein? Ah, vou mandar Dá uma pista, cara Preciso de ajuda Opa Beleza Vamos lá Vamos lá Ok Ah, já sei que dinossauro é esse Ah, esse aqui é bem difícil Ah, espero um minuto Espero um minuto Ah Olha esses chifres Esse é um Carnotauro Ele tem chifres E é igual esse aqui Não Esse é um terceirado Onde é que eu me escondo? Não Ali não Ah, já sei Do lado desse Parasauro louco Vermelho, azul e amarelo Tá, vou me esconder aqui Ele não tá pra lá Eu teria visto Deve ser pra cá Beleza, guarda-feira Estou ali, eu tô indo Tô indo até você, cara Carnotauro Ele deve tá perto Muito bem, Carnotauro Eu sei que você tá por aqui Consigo sentir as energias Do Carnotauro por aqui Ah, um Carnotauro bem aqui Ah, encontrei o Carnotauro Tem um minuto e meio ainda Então vamos encontrar O guarda florestal LB Guarda florestal LB Tá por aqui Isso aqui, isso é até muito esquisito Ah Ah, te peguei Ah, tá legal Ei, eu bati dois minutos, hein É, um minuto e quarenta Tá legal, marquei um ponto Beleza Tá Tá legal, eu me escondo agora, né? Isso aí Então começa a contar até dez Um Pra que lado? Pra que lado? Pra cá Dois Isso é perfeito É um Stigimoloque Ele nunca vai acertar esse Seis Tá legal, Stigimoloque Tá pronto pra tirar uma selfie comigo? Vamos lá Pôr no modo selfie E... Não, se é melhor Preparar Nove Dez Pra que lado ele foi, hein? Pra esse lado? Ou pra aquele? Vou pra cá Agora sim Foto tirada Vou mandar pro LB E beleza Aonde eu vou me esconder, hein? Quando a foto dele vai chegar, hein? Ah, tá aqui Beleza Vou abrir Eu vou achar uma árvore e me esconder atrás dela Hum, que dinossauro é esse? Ele não tirou uma foto muito boa, não Já sei Vou dar zoom Deixa eu ver Já sei É o Stigimoloque Mas pra que lado fica? É pra lá? Ou será que... Eu acho que é pra cá Oh, olha ele lá Tá aqui Tem um Stigimoloque Dois Stigimoloques E um guarda florestal ao lado da árvore Peraí Guarda florestal, Erwin Você nem tentou se esconder Você não conseguiu Dois e um Você não me achou atento Então você ganhou a primeira rodada Eu ganhei a segunda rodada E agora temos que desempatar Um, dois, três Caramba Qual deles? Tiranossauro Hoje pode ser o meu dia de sorte Beleza Agora é só tirar a selfie com ele Agora uma selfie bem legal Vai Oito Nove Dez É LB, pode se esconder à vontade Pois eu vou te achar Bem guiando Agora onde é que eu me escondo, hein? E eu vou ganhar dessa vez Eu vou te achar em dois minutos, viu? Tá legal Aí Tá legal Bom, obviamente é um tiranossauro Não posso me esconder atrás dele Tá bom Onde fica o tiranossauro aqui no mundo dos dinossauros? Pera um minuto O tiranossauro fica bem aqui, eu acho Na minha frente Tô chegando, amigão Já sei, atrás de um desses ovos Beleza Encontrei um ovo E agora Ah, aqui dentro Achou Maravilha Olha só o tiranossauro Eu achei, cara Beleza Agora eu tenho que achar o guarda florestal LB Eu só tenho mais 30 segundos Cucu Tô aqui Cucu Beleza Guarda florestal LB Cadê você? Deixa eu ver o tempo Caramba Cinco Quatro Três Dois Um Ele se escondeu bem dessa vez Guarda florestal LB Tá aqui? Uau Cara, quase me mata Um minuto e dez Você passou do tempo Ah, caramba Me passa o cronômetro Você tem mais uma chance de me encontrar Em menos de dois minutos Se achar, você ganha o jogo E leva aquele prêmio na sacola surpresa Beleza, amigão? Tá bom Tá pronto? Começa a contar até dez Então, bora lá Tá legal Preciso de um dinossauro Preciso de um bom dinossauro pra me esconder E um que o guarda LB nunca adivinhe Eu tenho... Eu tenho que empatar esse jogo Uh, uuuh 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 Um driptossauro Ha, 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 ha É, perfeito Legal Vou tirar aquela selva agora Ó Beleza Vou mandar Pro guarda florestal LB Ok Agora é só me esconder Tá Hum Parece Igual a um driptossauro Não é perfeito Mas é melhor do que a última vez Beleza Beleza, vamos lá Tá legal Ele tá bem aqui Olha Ele ainda tem um minuto e meio Caramba Como que ele é tão rápido Beleza Eu já achei o triptossauro Agora, cadê o guarda florestal LB? Peraí Que arbusto esquisito é esse Ah, cara Você é louco É, achei você Puxa vida Ainda faltavam 30 segundos Boa Então, você ganhou o desafio Guarda florestal LB Uhuh Bom, tá pronto pra voltar e ver o que tem na sacola surpresa? Tô Vamos Tá pronto pra ver o que tem aqui? Tô Beleza Bora lá É, bora lá Ah, eu seguro aqui Não deixa cair Uau É um foguete estilingue com luz de LED É, eu acho que ele brilha enquanto voa Ou coisa do tipo Ele voa igual Uau Tá legal Quer abrir e testar? Quero Então, vamos lá, cara Ah, eu sei que ele acende uma luz Então, olha Tá vendo esse botão aqui? É Ah É só ligar Agora tá aceso É Mas sabe de uma coisa? Acho que funciona melhor a noite Porque ainda tá meio claro A gente tá no verão e tudo mais É, é o lançador Tem que prender desse jeito Tem que bustilí Daí é só mirar e Dançar Uhul Uau Que legal Nossa, foi bom, hein? Eu consigo ver a luz do foguete Vamos ver se consigo fazer melhor, né? Tá Vamos lá Tchum Lá vai a caramba Ah Peraí, peraí, peraí Vamos ver se eu ganhei Ah, eu ganhei Uhul Puxa, filha Você ganhou de novo Você sempre ganha tudo, né? É Vamos esperar pra testar quando for de noite, tá? Ok, guarda florestal LB Tá com a sua vara mágica de pescar Quero ver como ela funciona Dá um tiro lá no meio do lago Pra ver se consegue pegar algum peixe com ela Vai lá Prepara ela pra disparar Isso aí Uhul Olha só como ela vai longe Beleza Não precisa nem saber arremessar o anzol pra pescar agora Isso Vai puxando Mas não muito rápido, LB Vai puxando bem devagar Pra atrair o peixe pra sua isca Ah, será que eu já fisguei algum Ih, será? Ah, não Não fisgou nada dessa vez Beleza, tenta arremessar mais uma vez Fogo Uhul Que belo arremesso, cara Quase acertou um passarinho voando Vai, começa a puxar bem devagar Olha, vai, vai Acho que você fisgou um peixe Caramba, eu fisguei alguma coisa Você fisgou Vai puxando devagar Cuidado pra não perder o peixe Esse é um dos grandes Eu tô sentindo que é um peixão Nossa, a gente vai jantar bem hoje, né? Isso, isso Vai trazendo, vai trazendo Ué, o que é isso, cara? Ué, parece que é uma garrafa Nossa, é uma garrafa Que droga O que uma garrafa tá fazendo no lago, hein? Ah, às vezes isso acontece Você pescou uma garrafa Não um peixe Espera aí, o que tem aí dentro? Espera um minuto Acho que é uma mensagem, cara Olha isso Você pescou uma garrafa Com uma mensagem dentro Tá bom, vou abrir Calma, prontinho O que é isso? Ah, sei lá o que era isso Uma rolha Vai, abre a mão aí pra pegar a mensagem Olha isso Pegou Uau, o que é isso? Olha só que legal Vai, abre aí Falei, é uma mensagem É mesmo Cozinhando com madeira Um cachorro com tempero Quebra a cabeça do dinossauro Ah, peraí, peraí Acho que você não leu direito Eu acho que era pra ler assim Cozinhando com madeira Um cachorro com tempero Quebra a cabeça do dinossauro É, isso aí Mas também parece aquela música Que tá todo mundo cantando Não sei o que é sauro Quando você tá trabalhando E precisa de encanto dinossauro Não, não, não Acho que não é essa música Ei, eu acho que eu sei o que é isso O que é? Isso é uma pista De uma charada Alguma coisa com dinossauro Tá, vamos tentar decifrar Beleza Cozinhando com madeira Tipo fogo? É, pode ser Ah, quando você cozinha com madeira A comida fica em cima do fogo Você cozinha Sobre o fogo Um cachorro com tempero? Ué, mas por que um cachorro? Ah, não, 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 não Cachorro quente Quando a gente acampa A gente faz salsicha direto no fogo Não é mesmo? Tá bom, mas onde? Onde fica esse fogo? Numa fogueira Exato, fogueira de acampamento Rápido, vamos pra fogueira bonitela Vamos pra... O que que é isso? Nossa, um espinossauro É Rápido, vamos antes de o espinossauro pegar a gente Ok, guarda florestal LB Cadê a nossa fogueira? Eu não sei Fica de olho aberto, porque É capaz da gente encontrar um dinossauro por aí Eu tô preparado O que foi isso? Caramba, meu dardo não funcionou Pronto, já arrumei Caramba Ah, não, você tirou o dardo você mesmo? Calma, cara, você tá bem? Tô, tô bem Tá, você só precisa respirar um pouco Ah, olha lá Essa é a nossa fogueira É Tá ok, vamos lá Dá uma olhada em volta Tá Cadê esse? Vê se você encontra algum bilhete por aí Ah, beleza, deixa eu te falar Sabe esse pavio? Se a gente for fazer comida mais tarde É bom a gente acender o fogo agora Uhum Prontinho Ainda bem que você trouxe meu acendedor Pera aí Deixa só acender o pavio Isso, vamos lá Tá acendendo Ué, pera aí Não, não é o pavio A pista? Para, isso é uma pista Nossa, aí mesmo Nossa, sopra, sopra, sopra Tira daí Ai, tá quente demais Pegou? Ainda bem Deixa eu guardar o acendedor Porque eu quase fiz uma besteira E precisa usar vapor Quebra-cabeça do dinossauro Para que fazer umas pistas tão difíceis assim, hein? Quando você está com calor Tipo quando está muito sol Eu fico Ufa, nossa O dia está muito quente hoje, não está? Beleza Tá, e precisa usar vapor Hum Vapor pode ser algum tipo de spray, né? Será que é? Ah, quando você está com calor E quer se refrescar, certo? Como que você se refresca com o spray? Com uma mangueira d'água Ah, isso aí Vamos pegar a pista E vamos para a mangueira d'água Beleza, vamos lá Deixa o dardo o tranquilizador preparado Vamos rápido Que emoção Tá bom, calma O efeito tranquilizador ainda não passou? Não, ainda não Ainda não estou sentindo muito a perna Não está sentindo, é? Sua perna ainda está dormindo E aí, está vendo algum dinossauro por aqui? Eu não estou vendo nada Tá bom, cara Cadê a mangueira? Ah, olha lá a mangueira ali Beleza Pronto, vamos ver o esguicho dela Pronto, deixa eu dar uma olhada Oh, peraí, cara Nossa, você me chacou todo Ah, não Fui mal, guarda florestal, Aaron Nossa, você me acertou em cheio Bem no meio do peito Dá uma olhada Peito, braço Estou todo encharcado agora Ah, mas olha o que eu achei aqui Nossa, dá só uma olhada nisso Nossa, eu acho que essa é a próxima pista É Beleza Quando correr é a opção Seu papel vira carvão Quebra a cabeça Do dinossauro Peraí, vamos ler direito Quando correr é a opção Seu papel vira carvão Quebra a cabeça Do dinossauro Beleza, as pistas estão ficando cada vez mais difíceis Quando correr é a opção Peraí Você tem que correr quando você está com pressa Ou fugindo de um tiranossauro É, o tiranossauro eu entendo Mas o seu papel vira carvão O que? Seu papel Peraí, peraí, peraí um pouquinho Ele vira carvão Ah, tá, 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 tá Você corre Vai até o banheiro, entendeu? E daí o papel seria o papel higiênico Ele vira carvão no nosso novo incinerador Que queima todo o lixo no nosso banheiro Tá entendendo? O quê? Eu nunca vi esse negócio É um equipamento novo que eu comprei aqui pro parque Então vamos lá pro banheiro lá dentro Vamos lá Vamos lá, corre Pronto Pronto, é isso aí O vaso com incinerador Tá vendo agora? É novinho Então esse negócio queima tudo o que a gente faz no banheiro? Isso, isso, exatamente Transforma tudo em carvão Tá legal? Agora, cadê a pista? Cadê a nossa pista? Tá vendo? Tá aqui Ah, eu não vi nada Será que tá aqui dentro? Não, não tô vendo pista nenhuma Oh, olha a pista lá Achou É essa aqui a pista, pega Pega ela Peraí, não tem nada escrito Ah, é, tem que desprender Pega da tampa do vaso Isso, isso aí Não quero rasgar Isso mesmo assim Peraí, peraí Olha só O que que é isso? Parece um desenho, né? Um desenho? Ah, peraí O que? Mas as outras não tinham um desenho É? Pior que tem mesmo, olha Todas elas tem Então, peraí Esse é o quebra-cabeça Oh, é isso aí O quebra-cabeça Cada pista é uma peça Rápido, bora montar no laboratório Vamos lá, guarda florestal LB Tá com todas as pistas? Tô Beleza Bora juntar as peças Essa vai aqui Ok, a próxima Essa encaixa Aqui Não Como é que é? Então, essa deve ir aqui Eu não acho que seja assim Guarda florestal LB Vamos tentar de outro jeito Então, essa deve ir aqui Não, eu ainda acho que não tá certo, sabe? Tenta mais uma vez Tô achando que... Tem a cabeça Espera, calma E aí o corpo encaixa aqui Ah, isso aí, peraí Eu não acho que tá certo ainda Isso aqui é uma cauda, olha Cadê a cauda? Aí eu acho que encaixa aqui Peraí, calma Ah, tá Isso! Conseguimos! Mas que desenho é esse? É um Triceratops Um Triceratops? Claro, e ele está perfeito Tá ok, mas é só isso? Acabaram as pistas? Qual que é o objetivo do quebra-cabeça? É só montar o Triceratops? Qual a finalidade? Ah, eu já sei O que foi? Deve estar no boneco dele Deixa eu ver se tem uma pista aqui Não, eu não acho que é isso não Olha, se não estiver no desenho E se não estiver no boneco Só existe mais um Triceratops aqui O que a gente tem no parque Vamos atrás dele agora, LB Ah, vamos lá Talvez ele tenha a próxima pista Vamos lá Ok, guarda florestal LB Estamos nos aproximando do curral dele Fica de olhos abertos, tá? Tá legal Beleza, certo? Talvez não seja preciso o tranquilizante Já que o Triceratops é vivo Mas mesmo assim Às vezes me dão medo Quando tão bravo, sabe? Medo mesmo É Ele é bem rancuroso, né? Muito medo Então fica de olho no Triceratops Cadê você? A gente está preparado Vamos Olha ali Olha ele! Caramba Ah, é só uma placa É mesmo, LB Não é o Triceratops de verdade Peraí O que é aquilo? Olha, tem alguma coisa pendurada lá O que é? Vamos ver? Na placa do Triceratops Tem uma sacola, olha Olha, deixa eu tirá-la daqui Opa, é uma sacola pesada Ah, tem um bilhete colado atrás Olha só Não é mesmo Parabéns por concluir o quebra-cabeça Esse é o seu prêmio É, ganhamos o prêmio Uau, é Nós solucionamos Nossa Você escutou isso? O que será isso? É assustador Rápido Corre para o QG-Sauro Para abrir nosso prêmio Vai Pronto, pronto, pronto Já chegamos E conseguimos chegar Com a sacola do prêmio inteira Vamos ver o que tem dentro Acho que a gente está salvo Daquele barulho Uau Tem mais um prêmio aqui Nossa, olha só Que legal São Monster Trucks de dinossauros Parece que é bem divertido Acho que dá até para fazer uma corrida aqui na varanda Que tal? Ah, vamos lá Vamos testar? Então, quais são os seus dinossauros? Eu tenho o Carnotauro, o Espinossauro e o Tiranossauro Beleza, eu tenho um Pterarodonte, eu acho que é Daí eu tenho um Dilophosaurus e um Triceratops É isso aí Vamos apostar corrida com eles? Quero Tá, bora da corda, beleza Vamos lá Pode dar corda até o final Beleza, vou contar até três Um, dois, três Vai Essa você ganhou, cara Tá legal Essa eu vou ganhar Vai ser a melhor de três, tá bom? Vai Ai, beleza Eu ganhei Tá empatado agora Vamos lá Vamos de novo Vai, Triceratops É a sua vez Você consegue Um, prepara Vai Eu ganhei Não, eu ganhei Boa Certo, LB Vamos ver o que mais tem aqui Vamos Beleza, vamos ver Deixa eu ver Peraí Pera, pera, pera Vamos abrir no laboratório, tá bom? É verdade Então vamos lá Bora lá Beleza, guarda florestal LB Tá pronto pra abrir o pacote surpresa? Tá bom Beleza, vamos revelar em três, dois, um Ah, nossa Olha só Ah, que legal É uma cabeça de tiranossauro rex e um dinossauro voador pra montar Ah, que demais É, eu tô achando que é pra montar tipo um origami Qual que você quer montar? Hum, acho que eu vou querer montar o pterodáctil E eu faço o tiranossauro Depois a gente compara pra ver quem montou melhor Fechou Vamos começar? Beleza, guarda florestal LB Os nossos dinossauros de dobradura finalmente estão prontos Fala, o que você montou? Parece um pteranodonte, né? É, e ele até bate as asas Oh, que legal Então ele voa Dá uma voltinha pra gente ver todos os lados dele Isso Parece que a cabeça dele já tá até em posição de ataque, né? Ai, que medo Sabe o que você pode fazer? Amarrar um barbante e pendurar ele no teto Olha, esse aqui é o meu É o terrível tiranossauro rex Olha esses dentes Olha que afiados Tem até uma língua vermelha Nossa, que legal Beleza, esse tem o suporte pra colar A gente pode colocar em alguma parede Pra todo mundo ver lá em casa, que tal? Não é legal? É, vamos lá Beleza, vamos levar pra casa pro que gessauro antigo E colocar na parede Vamos lá Eu não sei dizer qual ficou melhor E você? Hum, o meu eu acho Eu acho que foi em parte Porque ele pode bater as asas Tá bom, então bate as asas até o que gessauro antigo Vamos lá Cara, eu não acredito como esse megalodonte é enorme, né? É gigantesco É o maior animal aquático que nós já vimos até hoje, eu acho Não é, LB? Você tá muito selvagem hoje Olha, tá assim, rapaz Ai, eu já tenho trabalho demais, sabia? Então, será que dá pra se comportar? Que bom Talvez se eu encontrar os guardas florestais Aron e LB, eles ajudem Guarda florestal Aron Guarda florestal LB É o maior animal aquático que nós já vimos E Tyson? Ai, meu Deus do céu E aí, meninos? Olha só quem é É a Sarah Safari E o Tyson? E aí, pessoal? Nossa, que legal Como vai, Sarah? Eu tô bem E vocês? A gente tá bem E vocês? Estão animados pra nova exposição? Até demais Nossa senhora A gente tá muito feliz com a nossa primeira exposição sobre os oceanos antigos Nossa, cara Que legal Tyson, você tá feliz de ver tantos dinossais? Ah, ele tá Claro que tá, né? Olha, o Tyson tá com um brinquedinho É Então, esse brinquedo tá sendo essencial pra mim hoje Porque o Tyson tá me dando um trabalho danado essa tarde, acredita? Ô, Tyson, é sério? É, tá sim E eu tenho muito trabalho a fazer nessa exposição dos oceanos antigos E esse brinquedo tá me ajudando a distrair ele Ah, você teve uma ótima ideia É Ei, Tyson, você tem que se comportar, né? Meninos E se vocês tomarem conta do Tyson pra mim enquanto eu faço meu trabalho? Será que ele ia gostar? Nossa Vocês, claro Nossa, vai ser uma honra pra gente, não vai? Não, seria legal? Que bom Você leva o brinquedo e eu acho que dou conta de levar o Tyson Isso, ótima ideia Vem cá comigo, rapaz, vem Ô Cuidado, cuidado Isso, Tyson Nossa, ele é bem pesadinho, hein? Tá precisando fazer um regime, hein, Tyson? É pra se comportar, hein, menino? Você vai ter que se comportar, cara Por favor, usa o brinquedo, tá, LB? Tá bom, tá bom, ok A gente se vê mais tarde, tá bom? Eu tenho que ir trabalhar, tchau, tchau A gente vai tentar controlar o Tyson aqui Você vai ter que distrair o Tyson, tá bom? Ô, 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 cuidado, LB, cuidado, cuidado Muito bem, Tyson, tá vendo quantos animais tem aqui? É, Tyson Ah, tá, você tá gostando, então? Vem cá Ô, Tyson, soltou o brinquedo Não, 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 Tyson Aqui, calma Guarda a floresta, LB, dá o brinquedo pra ele Calma, Tyson Presta atenção aqui Olha, olha, Tyson, calma Calma, agarra o brinquedo Isso, boa Ai, tá, assim tá bom Isso mesmo, isso mesmo, Tyson Muito bem, calminha, fica calmo Olha só, Tyson, todos esses animais aquáticos Isso, não é legal Ô, 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 ele perdeu o brinquedo de novo Ai, não, ai, não O brinquedo Seu boné caiu Ai, meu Deus do céu, meu boné, meu boné Peraí, peguei pra você Pega meu boné no chão, cara Dá meu boné aqui Coloca direito Ai, coloca Pronto, pronto, agora Ai, peraí, ainda não tá certo Não consigo olhar agora Para, Tyson Eu acho que agora melhorou Tyson, aqui Guarda a floresta, LB Eu tô morrendo de fome Ai, Tyson, aqui Olha, eu acho que eu vi uma caminha ali Olha o que tem aqui, descansa Fica à vontade, Tyson, vai Olha a caminha de folhas mais gostosas, né Isso, Tyson, isso aí Pronto, Tyson, pronto Relaxa Fica calminho, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, calma Tudo bem, tudo bem Tudo bem, fica calminho Isso, que gostoso, né Isso, menino Ai, que gostoso Olha o Tyson Isso, dorme A gente vai comer E você não sai daí, tá bom? Fica aí, hein Tchau O Tyson dá um trabalhão, não dá? Então, deixa eu te falar Eu tô com fome E eu trouxe um lanchinho pra gente, beleza? O que você quer comer? O que você acha de... Um salaminho, hein? Muito bom, né? É por isso que eu pus o Tyson pra dormir É impossível comer um salaminho Com um dinossauro no seu colo, né? Tô satisfeito Depois você come o resto Ok Beleza, vamos lá Tá Tyson Tyson? 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 Cadê o dinossauro? Tyson? 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 Onde cai você deixou ele? Tyson? Nossa, que droga O que a gente vai fazer? Tá vendo algum dinossauro aqui? A senhora vai ficar brava Eu sei que ela vai ficar A gente tá em sérios apuros A gente tá em sérios apuros sauros O que a gente vai fazer? Ah, já sei, já sei, já sei O que? O novo aplicativo O que? O Dino Tracker Ah tá, deixa eu ver Muito bem Vamos ver se a gente acha o Tyson Com o Dino Tracker, beleza? Beleza Eu sei que ele ainda tá em testes e tal Mas eu acho que vai funcionar Vamos ver Vai, Tyson Aparece Cadê você? Cadê você? Peraí Acho que eu vi ele Tá perto dos brinquedos infláveis Beleza Bora pegar o Tyson Calma, calma Ok Esses são os brinquedos infláveis Foi bem aqui que apareceu uma bolinha no radar do aplicativo Não é? Mas ele sumiu Não tá no radar Tá vendo o Tyson em algum lugar? Pera um pouquinho E se ele estiver lá dentro? Mas por que o Tyson entraria ali? Porque é um pula-pula O que? Pula-pula Mas ele vem Cadê você? Ei, cara Ei, guarda-florestal LB Eu não acho que o Tyson tá aqui Tyson? Tyson, tô indo Tyson? Ele não tá aqui dentro Vem, vamos procurar ele Beleza Guarda-florestal LB Vem logo Certo Vou ver o aplicativo Peraí Vamos ver se o aplicativo mostra onde o Tyson tá Aqui, beleza Vamos ver Aqui, vem aqui Olha só O Tiranossauro Rex Põe o tênis Vamos logo Vai LB Essa é a entrada principal do Jurassic Quest O Tiranossauro tá aqui do lado E a gente já vai achar o Tyson Beleza? Já é Vamos lá Olha O Tiranossauro Rex Beleza Vamos ver se o Tyson tá por aqui Tyson Tyson, você tá por aqui Tyson? Peraí, Tyson Você tá aí dentro Eu devo ver Tyson Abre a boca Tiranossauro Você tá aí dentro Você comeu o Tyson? Tyson Ei, vem Tyson Aonde? O espinossauro? É Vamos lá Tá bom Esquecido Tem alguma coisa na loja de lembranças Então vamos ver se ele tá por lá Beleza, LB Chegamos na loja Cada um pro lado pra procurar o Tyson Vai por ali ou vou por aqui Nossa Nossa Que legal Ah, uma mochila Gostei Aparece, Tyson Uh, olha É um megalodonte Ah, que demais Tyson, você tá aqui Ah, droga Qual é, Tyson? A Sarah Safari vai ficar brava Tudo por sua causa, Tyson E aí, LB? E aí, você achou? Achou? Você achou, Tyson? Não? Espere um pouquinho O que é isso? Um Tiranossauro Flávio? Sim, eu comprei ele na loja Com o meu dinheiro O Tiranossauro, hein? Ei, espera um pouquinho Ah, essa é a sua mochila Uma mochila do megalodonte? Caramba, o que mais você comprou? Cara, a gente não tem tempo pra isso Tá na hora da gente voltar Pra exposição dos Oceanos Antigos Porque ela tá lá pra estrear A qualquer minuto A Sarah Safari vai estar lá E a gente vai ter que explicar Como perdemos o Tyson Isso tá parecendo um pesadelo, não é? Tá bom, vamos lá Cara, o que a gente vai fazer, hein? Pois é, eu também não sei Tá vendo a Sarah Safari por aí? Não Ela tá ali Ela tá bem ali Ela tá vindo pra cá O que a gente vai fazer? Onde será que o Tyson está? Droga, me fala onde está o Tyson O que? Eu também não sei onde ele está O que a gente vai fazer? Será que dá pra enganar ela com o boneco? A gente pode tentar É o Tyson É ele mesmo Bem atrás do Quetzal 4 Nossa, que lindo Ele tá com os guardas florestais Aaron e LB Mas onde eles estão? A Sarah tá vindo aí E como que a gente vai fazer pra pegar o Tyson Sem a Sarah ver a gente? Deixa eu pensar O que foi? Deixa com mim Deixar com você? Você tem um plano? Tá bom, qual é o plano? Distrair ela Ah, tá Como vai fazer isso? Não se preocupa Só deixa comigo Tá, ela tá quase aqui Distrair ela Eu vou pegar o Tyson, tá bom? Vamos lá Ah, olha eles ali Oi, LB E aí, se divertiram? Olha o meu tiranossauro Nossa, é um tiranossauro inflável? É, é o Bob Mas cadê o meu tiranossauro? É, você não quer o Bob pra você? Se eu quero o Bob, não sei Tyson, vem aqui Tyson, vem aqui Tyson, vem aqui Beleza, mas cadê o Tyson? O que mais? Que mochila legal Isso é um megalodonte? Isso, um megalodonte Bem tropical Adorei a mochila Ah, você quer um salminho? Oh, achei você, rapaz Eu vou te pegar, Tyson Ah, e cadê o Tyson? Eu deixei ele com você Ah, ele... Ele tá com o guarda florestal Ah Ah Tá malhada nesse tiranossauro Que eu comprei na loja Nossa, adorei Ai, que legal A boca dele abre Nossa, parece que é o Tyson Que legal Eu gostei Então, o guarda florestal Aaron Tá com ele? Isso Tá, então ele tá bem Vem cá, Tyson Ah, que bom Ai, deixa eu te perguntar Que tipo de dinossauro é esse? Ah, bom Bom, ele é um carnívoro Ah, carnívoro Ah, carnívoro Tá Deixa eu ver É um Albertossauro Não sei, tô perguntando pra você, né? Ah, tá bom Então é um Albertossauro Vem cá Tenho certeza, é isso mesmo Eu sou especialista em dinossauros Agora só pra eu ter certeza Deixa eu perguntar de novo Vocês estão com o Tyson? Te peguei Peguei ele Ah, é porque tá parecendo que tá tentando me distrair por algum motivo Não, até parece que o guarda florestal Aaron tá atrás de você Correndo atrás do Tyson Porque a gente perdeu ele Não, de jeito nenhum Que bom Eu confio em vocês Vocês são guardas florestais Olha ele Oi, Sarah Olha ele aqui Chegamos Que bom que tomaram conta dele, meu amor Seu dia foi bom? Foi Se divertiu bastante É Beleza Quer pegar ele de boa? É, claro LB segura pra mim Dá suas coisas pro LB segurar Pra você pegar o Tyson Ai, menino Prontinho Tá entregue Nossa, que dinossauro mais bonzinho Você não é, meu amor Pronto Pronto, né? Foi muito divertido, não foi, LB? Passar o dia todo pro Tyson, não é? É, pra ver que você curtiu o dia, Tyson Ah, sim Não tivemos problema nenhum, não é? Que bom Daqui a pouco a gente vai pra estreia Dos oceanos antigos Então a gente já se vê Tá bom, tchau, Tyson Vem comigo, Bob Ei, guarda florestal LB Finalmente a gente tá na exposição inédita Dos oceanos antigos do Jurassic Quest Vamos conferir a exposição Nossa, olha que legal Olha o tamanho desse amonete Nossa, gigante É muito grande É cheio desses tentáculos Ele vai te pegar Ei Eu tô ouvindo a sua voz e a minha Mas eu acho que somos nós dois Vamos dar uma olhada Nossa, olha só Olha só Todas as informações do animal passam na tela Mas sabe quem tá falando? O guarda florestal Aaron E o guarda florestal LB Olha eu aí É o guarda florestal eu A gente se juntou com a Jurassic Quest Pra fazer os vídeos de aventura Como apresentadores da exposição Oceanos Antigos Quando você anda pela exposição Os guardas Aaron LB fazem a apresentação Vamos lá conhecer o resto das criaturas marinhas Tchau LB Tchau Aaron Nossa Nossa Dá só uma olhada nesse monstro Parece até uma piranha Olha esses movimentos São bem realistas, né? Nossa, olha ele balançando o pescoço É bastante realista, não é? Eu acho que esse é um pliciosauro Mas eu não tenho certeza daquilo Vamos perguntar pra nós mesmos Nossa, que legal Uma tartaruga gigante antiga, não é? No maior que ela seja Ela não chega nem aos pés do megalodonte Nossa, olha esse Acho que ele tá se mexendo Nossa, é tipo um tubarão gigante pré-histórico Tipo um tiranossauro rex dos peixes Ei, vamos lá na lateral pra ver como ele era gigante Nossa, olha Nossa, olha só Ele tá abrindo a boca Olha que grande Ele vai te comer, hein? Certo, olha só agora Olha as nadadeiras Estão se mexendo Cara, esse peixe é gigantesco Olha o tamanho dessa cauda Eu não acredito no tamanho desse peixe Essa é a maior criatura marinha Que a gente já viu na vida, não é? É Então, vamos lá na lateral pra ver como ele é gigante Obrigado.